Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, a partir de agora você fica por dentro das principais informações de Linhares e região. Está no ar o Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Comércio de Linhares na expectativa pela chegada do dia dos namorados. Ciclovias obstruídas por entulho incomodam moradores do município. Mais de 4.200 inscritos para o concurso público da Câmara Municipal. As provas serão aplicadas no próximo domingo. Quase 15 quilos de maconha são apreendidos pela polícia na cidade. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares, Marcelo Jaffé. Ele fala sobre a situação atual do nosso varejo. Mudanças na concessão de outorga da água para produtores rurais. Este é o assunto da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A chegada do dia dos namorados, comemorado no próximo domingo, dia 12, está sendo aguardada com muita expectativa pelo comércio de Linhares. A queda nas vendas no setor neste primeiro semestre não tira o ânimo dos lojistas. Para você comerciante, o dia dos namorados é uma data importante para o comércio ou não? Claro que é. Eu considero a terceira data mais importante do ano. Primeiro Natal, segundo dia das mães e namorado. Namorado ultimamente tem sido quase 100% igual ao dia das mães. Todas as vendas. Ruas movimentadas, pessoas circulando pelos centros de Linhares. Mas pera lá. Isso não quer dizer que estão consumindo. Mesmo o dia dos namorados sendo uma das datas mais importantes para o comércio, alguns lojistas já perceberam queda nas vendas de cerca de 30% este ano, se comparadas ao mesmo período de 2015. A venda caiu muito, muito mesmo. Mas a gente espera que seja pelo menos igual ao ano passado. Se for, ainda está bom. Já outros comerciantes vivem a expectativa de as vendas aumentarem com a proximidade do dia dos namorados. Pode ter crise para as mães, para os pais, namorado não. Sabe por quê? Ninguém deixa de dar um presente. Às vezes não dá uma coisa de valor muito grande. Mas ninguém deixa de comprar uma lembrancinha, alguma coisa para o namorado. Para driblar a crise econômica e atrair clientes, alguns comerciantes apostam até em promoções. Além de deixar expostos produtos com valores mais acessíveis ao bolso do consumidor. A gente tem produtos aqui, conjuntinhos de calcinha e sutiã, que no valor de 40 reais você consegue agradar a sua esposa, a sua namorada. Ela vai ficar feliz da vida ganhando uma lingerie. E tem o masculino também, que a gente também não pode ficar de fora, né? Claro, tem cueca, R$19,90, modelo boxe. Aí daí vai variando. Tem, sim, preços mais altos e mais baixos, no caso. Tem para todos os gostos. Tem para o jovem, para o idoso, para homem, para mulher, entendeu? Tem muita opção para a pessoa escolher. É, pelo visto, os lojistas estão atentos à nova realidade. Segundo a diretora comercial da CDL, os linharenses apaixonados não deixaram a data passar em branco. Porém, esse ano será o ano das famosas lembrancinhas. É a nossa expectativa, que os consumidores não deixem de presentear, mas que sim comprem presentes mais em conta. Então a gente até aposta em sugestões que possam variar entre 30 a 50 reais. Ana Paula ainda cita quais os segmentos que podem lucrar mais com a data. No dia dos namorados, a preferência geralmente são roupas, calçados, lingeries, flores, jantares românticos, cosméticos, acessórios. Então tem aqueles segmentos que são preferência e no gosto dos consumidores. Neste dia dos namorados, não há quem questione a importância de presentear o amor a quem se ama. Opção de presente aqui no comércio de Linhares é o que não falta. Mas o consumidor, antes de ir às compras, precisa tomar alguns cuidados para não prejudicar o orçamento. É importante pesquisar. A primeira dita que a gente recomenda é a pesquisa, buscar. Até porque quando você compra um presente para uma pessoa amada, a decisão deixa de ser racional para ser muito mais emocional. E nessas horas você pode extrapolar o orçamento. Por mais que você queira agradar aquela pessoa amada, você desequilibrar ou desajustar seu orçamento pode ser uma dor de cabeça futura. Então tem que pensar e dosar a emoção junto com a razão para evitar esse tipo de problema posterior. Bom, e no último bloco do Sin Notícias de hoje, você confere uma entrevista com o presidente da CDL de Linhares, Marcelo Jaffé, falando sobre o momento atual do nosso comércio varejista. 4.249 pessoas se inscreveram para o concurso da Câmara Municipal de Linhares. São 28 vagas. As provas serão aplicadas no próximo domingo, dia 12. O cargo de agente legislativo é o que tem o maior número de inscritos. 830 pessoas concorrem a 10 vagas. Os salários para os nove cargos oferecidos no concurso variam de R$ 945,00 para a função de zeladoria a R$ 2.953,00 para o cargo de agente de imprensa e comunicação social. Os locais das provas e horários estão disponíveis no site da empresa que irá aplicar o concurso funcab.org. E a polícia apreendeu quase 15 quilos de maconha numa ação conjunta na BR-101 na noite desta terça-feira. Três pessoas foram presas. A droga vinha de São Paulo para abastecer pontos de tráfego de entorpecetes da região. Os 15 tabletes de maconha prensada estavam escondidos no para-choque deste veículo Citroën C4 Palas que veio de São Paulo. Após receberem uma denúncia anônima, policiais militares e agentes da Polícia Rodoviária Federal montaram um cerco na BR-101 e abordaram o veículo. Nós tínhamos informações de um carro que viria de São Paulo com armas. Então foi montado um cerco na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal esse carro foi interceptado e nas buscas desse carro dentro do veículo foi encontrado 15 quilos de maconha. O pessoal veio de São Paulo esse carro. Em depoimento, os três suspeitos, identificados como Cirilo Miguel da Silva, de 33 anos, Vitor Pinheiro Moraes, de 26 e Claudiana de Oliveira Dutra, de 24 anos, disseram que receberiam R$ 4 mil para deixar o carro com a droga em um posto de combustíveis da cidade. Mas o plano não deu certo. O trio foi ouvido pelo delegado de plantão e autuado por tráfico de drogas. Em seguida, eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. E nesta quarta-feira, a polícia novamente conseguiu desarticular a ação de traficantes aqui em Linhares. No bairro Juparanã, uma ação resultou na prisão do jovem Ronan da Silva Reis. Com ele, foram encontrados 70 gramas de pasta base de cocaína e R$ 3 mil em dinheiro. Os policiais foram ao local depois de receberem uma denúncia anônima. Na delegacia, o rapaz detido se mostrou bastante tranquilo durante o depoimento, chegando a sorrir para os policiais. Parabéns à polícia pelo trabalho que tem feito aqui no município de Linhares. E importante também a participação da comunidade denunciando esse tipo de crime aqui na nossa região. E tem mudanças na concessão de outorgas da água para produtores rurais. Esse é o assunto da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A demorada outorga para uso da água agora tem novidades aqui no Espírito Santo. O governo do estado, por meio da Secretaria da Agricultura e também da Secretaria de Meio Ambiente, instituiu nesta semana o Certificado de Sustentabilidade quanto ao uso da água no Espírito Santo. Esse documento que tem como público-alvo os produtores rurais, ele vai substituir provisoriamente pelo período de um ano a outorga para utilização de sistemas de irrigação. Os produtores rurais podem solicitar esse certificado por meio do preenchimento de um formulário único, disponibilizado pela AGER, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, que será analisado e posteriormente aprovado. Além do formulário, é também exigido um parecer técnico do Incapé quanto à eficiência do sistema escolhido de irrigação ou já utilizado na propriedade rural. Ao pedir o certificado, o produtor também se compromete a dar entrada no pedido de outorga, que, diferente do certificado, concede o uso da água de forma definitiva. Essa medida, ela dará mais agilidade ao processo de concessão do uso da água, ao mesmo tempo em que vai conscientizar e estimular os produtores a fazer a substituição do sistema de irrigação que consome muita água por outros mais eficientes e sustentáveis. Com o acesso a esse certificado, os produtores rurais que já utilizam sistemas sustentáveis terão a regularização para o uso da água para irrigação. E os que não utilizam poderão apresentar o certificado em substituição provisória à outorga para o financiamento, visando a troca do sistema convencional por um sistema mais eficiente. São considerados, nesse caso, sistemas de irrigação sustentáveis os que irrigam por microaspersão e por gotejamento. É um avanço importante, nesse momento, para não travar o desenvolvimento do setor agropecuário, até que a outorga da água, que é a gestão completa dos recursos hídricos, possa avançar na sociedade e alcançar a sua maturidade. Muito obrigado, Franco, pela participação e até a próxima quarta-feira. E agora, a previsão do tempo para toda a região nesta quinta-feira. A quinta-feira, com previsão de chuva e temperaturas em queda na região. Em Linhares, mínima de 19 e máxima 27 graus. Em Colatina, as temperaturas oscilam entre 17 e 28. São Mateus, com mínima de 20 e a máxima de 27. Já em Vitória, as temperaturas variam entre 18 e 25 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, ciclovias obstruídas por entulho incomoda moradores de vários bairros aqui de Linhares. Nós já voltamos. O entulho depositado na frente de muitas casas tem incomodado ciclistas e pedestres de alguns bairros aqui de Linhares. No Interlagos, uma ciclovia obstruída por restos de materiais para construção é motivo de queixa da comunidade. É carro, entulho, tudo ocupando a passagem que deveria estar livre para pedestres e ciclistas. A reclamação de quem utiliza a ciclovia aqui no bairro Interlagos é constante. Está atrapalhando o lixo ali. A gente tem que desviar em tempo do carro atropelar. Muito perigoso, muito mesmo. Perigosíssimo. Inclusive, esses entulhos aí, a prefeitura tem que fiscalizar isso aí. Não pode ocorrer isso, não. Lá embaixo, lá é carro estacionado na ciclovia. Toda uma falta de respeito contra o ciclista, entendeu? Que é a faixa de pedestre. E a gente que está de bicicleta é sempre a vítima, porque o cara atropela a gente, sai, corre. A gente vê tudo de noticiário acontecendo os acidentes por aí, entendeu? Os problemas, segundo os usuários da ciclovia, estão por todos os lados. Para averiguar a situação, nossa equipe de reportagem fez um tour pelas ruas e avenidas do bairro que possuem ciclovia. E olha que não foi difícil flagrar lixo, entulho e até carros impedindo o ir e vir de centenas de pessoas. Tem como. As pessoas têm que desviar para se vir um carro doido lá para cá, acaba batendo na gente, nos pessoal que passa de bicicleta. Aí, se lhe passa, pelo menos aqui dá para abrir o caminho para todo mundo passar. Mas, tá esse entulho, entulho lá na frente, lá na frente, tem mais outro lá. Aí não tem jeito, né? Na opinião de quem passa por aqui todos os dias, falta consciência da população e fiscalização dos órgãos públicos. Então, assim, é complicado, cara. Peço aí as autoridades competentes para estar vendo isso aí, porque nós dependemos dela, né? A previsão paga nossos impostos todo mês, entendeu? Bom, em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que o entulho nos bairros Novo Horizonte e Shell foram recolhidos nos últimos dias. Já no Interlagos, o recolhimento começou nesta quarta-feira e segue até a próxima segunda, dia 13 de junho. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 445,00 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 377,00. Conilô Tipo 7, fechou valendo R$ 375,00 a saca. Foram prorrogadas até o dia 10 de junho as inscrições para 1.208 vagas em cursos técnicos com comitantes, subsequentes e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, ofertados pelo Instituto Federal do Espírito Santo, IPES. São oportunidades para ingressar no segundo semestre letivo nos campos de Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro, Cariacica, Colatina, Guarapari, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória e Linhares. Metade das vagas é reservada para ações afirmativas. Agora o esporte com Altemar Félix. Sim, esportes! Muito bem, o assunto hoje é cavalo, meu amigo. Linhares vai abrigar por intermédio da Associação de Amigos do Cavalo, agora com exclusividade, uma exposição de cavalos da raça Manga Larga Marchador. Este evento já aconteceu dentro de outros grandes eventos, Expo Linhares, Grand Expo e tudo mais, mas dessa vez é com exclusividade. E vai ser na Lagoa Nova, a partir desta quinta-feira, às nove da manhã. Vai ser assim, de quinta a domingo, nove da manhã, às nove da noite. E aí vem aqui um árbitro nacional, credenciado nacionalmente, para fazer avaliação dos cavalos em diversas categorias, cavalos, poltros, entre outras, vai ter premiação em dinheiro. Olha, a coisa é maravilhosa. É uma coisa realmente muito bonita. E dentro deste evento vai acontecer também algo especial. A ecoterapia. Como funciona a ecoterapia? O Ricardo Zuppeli, ele é o presidente da Associação Amigos do Cavalo aqui de Linhares. E pode explicar para a gente, né Ricardo, como é que funciona esse trabalho? Falei no microfone, como é que funciona? É, a ecoterapia é um trabalho muito bonito que vem sendo desenvolvido aí pela Pestalozzi. E nós, na organização do evento, na exposição especializada do Magalaga Marchador, resolvemos fazer essa parceria para divulgar esse trabalho bonito que a Pestalozzi vem fazendo. Então, no sábado, na parte da manhã, 8 e meia da manhã, vai haver uma apresentação onde o fisioterapeuta, junto com os alunos de ecoterapia, vão estar fazendo uma aula demonstrativa lá na Cabana Serafim, no Lagoa Nova, durante esse evento nosso lá. Tá certo. Muito obrigado, Ricardo. Então você confere aí na tela, ó, toda a programação, né? Começa nesta quinta-feira, 9 da manhã, até as 21 horas. Vai ser assim, na sexta, no sábado e no domingo. E também haverá premiação. Lembrando que tem praça de alimentação disponível, refeições, todo o aparato para você usufruir desse espaço da Lagoa Nova durante todo este final de semana. Pois é, minha gente, nós vimos aí na reportagem, no primeiro bloco, falando sobre a expectativa, né, dos nossos comerciantes com relação ao dia dos namorados, que é no próximo domingo, né? Uma data em que as pessoas aproveitam para se presentear e aí acaba movimentando o comércio. Aqui conosco está o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares, Marcelo Jaffé, para comentar um pouquinho a situação do nosso comércio, a expectativa para essa data, que é uma data importante, né, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, nossos telespectadores, Cláudio. É uma data muito importante, né, o comércio vive dessas sazonalidades de datas para a gente sobreviver. Isso traz um fôlego extra, digamos assim, né? Traz um fôlego extra, né, inclusive, apesar de todo esse momento que nós estamos vivendo, ser um momento bastante retrativo, mas as pessoas ainda colocam a importância do amor, né, do namorado. Não pode passar em branco, né? Não pode passar em branco em primeiro lugar. Pois é, a gente viu ali que a perspectiva é de que seja, assim, uma data em que as pessoas vão comprar um presente um pouco mais em conta, né? Justamente por conta desse momento, né? É, antes de vir para cá, eu olhei alguns detalhes, nós temos aí um índice de que em torno de 20% a 25% das pessoas, elas estão buscando aquelas lembrancinhas mesmo, para não deixar a data passar em branco. Entendi. Mas realmente está retraindo muito e partindo para as lembranças. Eu imagino que o próprio comerciante também entende isso e o que ele quer é, claro, que o seu cliente também não fique endividado comprando coisas muito caras, até porque ele vai perder esse cliente depois, né? É, nós estamos num período que o crédito está difícil, né? Então, a gente tem que aproveitar o espaço também para falar que as pessoas devem fazer compras conscientes, não está no momento de ninguém se endividar. Então, eu acho que tem que ser a lembrança, tem que ser isso tudo e não deixar. Nós não podemos nos ater a esse medo. Eu acho que a nossa crise, ela é mais, né? Todo mundo sabe, ela é muito mais política do que econômica. Esse medo de gastar o dinheiro, quem tem o dinheiro, ele acaba não gastando. Então, quando você não gasta, você não faz a economia girar e se a economia não gira, dá estagnação. Claro, com consciência, acho que dá para ir levando, né, Marcelo? A gente percebe também, há poucos dias a gente noticiou aqui a questão das demissões no comércio, né? O comércio que é um grande empregador, no estado todo, mas que linhares que tem um comércio muito forte. Como é que está a situação agora? Está estável, pelo menos? Ela ainda está em queda, mas tendendo a uma estabilidade. Porque também não tem mais, né, lógica, você só demitir, 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 daqui a pouco não tem quem vai trabalhar. Precisa de uma mão de obra ali, né? Precisa de uma mão de obra. Eu vou dizer para você que ela não está estável, mas que ela vai diminuir a queda, né? Ela não vai estar numa queda tão acentuada. Agora, há um momento também que para o empregado, tem que, claro, em todos os momentos, mas nesse, então é valorizar mesmo o emprego que tem, né, Marcelo? Tem que valorizar o emprego que tem. Eu vejo, eu estou no comércio, a gente já sente isso. Há algum tempo as pessoas pediam conta com uma facilidade, porque elas já tinham, elas saíam daqui e arranjavam emprego ali, hoje não. Haja visto que nós estamos aí com vários pontos já para alugar, né, nós não tem mais aquela euforia toda que a gente tinha. Agora, assim, a gente vive ainda uma turbulência política, econômica, tudo junto, né? Parece que as coisas resolveram acontecer tudo de uma vez e para nós aqui, em particular, tem a questão também da seca. Isso também está afetando o nosso comércio varejista? Muito. Eu vou falar para você um achismo, né? E vou falar de uma maneira de, vamos chamar de senso comum. Se não fosse a crise hídrica que nós estamos sofrendo, talvez nós não estaríamos sentindo essas demissões que nós estamos. É mesmo. Eu acho que ela, no nosso município, ela afetou muito, muito, muito. Talvez até mais do que a própria crise. Muito mais do que a crise. Eu tive, eu tive em reuniões agora em Vitória, está todo mundo lá, assim, muito apreensivo, porque o mercado está estagnado. Mas aqui em Linhares, na região que depende da agricultura também, foi uma grande queda, uma grande perca para a gente. A gente viu aí, por exemplo, os dados do Conilon, que é o carro-chefe da economia aqui na região, mas claro, e de outras culturas também do nosso agronegócio, quedas absurdas por conta da estiagem, né? Isso acaba afetando, não tem jeito. Acaba afetando. E se você analisar o outro lado da moeda, quer dizer, o café vai subir de preço, o feijão disparou de preço. Nós temos aí algumas coisas que se você for a um supermercado hoje e olhar... É um susto a cada dia. É um susto a cada dia e as pessoas estão deixando até de consumir gêneros de primeira necessidade, como arroz, feijão, e indo para o fubá, indo para o macarrão... Fazendo ali algumas adaptações. Fazendo adaptações, quer dizer, ele não está só trocando de marca, ele também está trocando de produto. O supéfilo, então, nem se fala, né? Nem se fala. Não dá nem para levar para casa. Marcelo, em março, informação da Fé Comércio Capixaba, aqui do Espírito Santo, o comércio registrou uma retração, uma queda de 5,2% em relação a fevereiro, né? Essa pesquisa foi divulgada pelo IBGE. Como é que o logista, ele consegue assimilar esse impacto? Porque isso mexe diretamente. Porque ele tem folha de pagamento, ele tem imposto, tem energia, tem água. Tem que se virar como pode, né? Olha, Claudio, se virar como pode, porque eu te juro que assimilar a gente não nem consegue mais assimilar. Mas não, nós estamos numa estagnação, é onde eu volto a dizer, precisamos sair desse estágio de estagnação. Quem tem pode ir para o comércio, porque é isso que vai fazer a economia realmente voltar a funcionar. Porque cortes todos estão fazendo. E daqui a pouco você não tem mais aonde fazer corte e esse que é o momento perigoso, que é a subsistência de todo tipo de comércio. Pois é, a gente viu, por exemplo, percebe ali no centro de Linhares, no comércio, alguns logistas, até estratégia mesmo para conter esse gasto que você falou, trocando de ponto, né? Indo para um ponto menor. Indo para um ponto menor. É achando as alternativas, né? Tem que achar as alternativas, né? Entendi. É ponto menor, é... Eu vou dar um dado aqui, um exemplo, né? No meu ramo eu troquei horário de funcionamento para poder me adequar. Para conseguir economizar ali, né? É eu que poderia funcionar tantas horas, estou funcionando menos. Agora, os especialistas, né, da área de economia e de finanças falam que sim, é um momento também de crescimento, né, como empreendedor. É, eu vou dizer, não é o crescimento em si. De aprendizado, digamos assim, né, de coisa... Quem não está no ramo não entra agora. Então, nós estamos num momento em que quem conseguir passar, sai muito mais fortalecido. Imagino. E na hora que passar, ele não tem a concorrência do novato entrando. Porque quem não está, não começa a... Agora não é hora para entrar, né? Agora não é hora de entrar. Não é hora de iniciar. Quem entrar agora, quebra. Então, você tem, você vai passar um período. Então, quando a coisa melhorar, os que estão é que conseguem se manter. É, pois é, requer muita criatividade, muita organização, sobretudo, né? Eu acho que nós temos que lutar muito, a CDL busca isso, é capacitar. Nós precisamos aprender o que é empresário. Por quê? Nós temos uma grande maioria que muitas vezes perde o emprego e se aventura no comércio. É, o comércio não é também lugar de aventuras, né? Você tem que se planejar bem, né? Pois é, mas nós temos muito isso. E isso faz parte dos nossos números. Então, nós temos que nos capacitar. Eu acho que a gente está na hora de buscar muito capacitação, conhecimento, saber o que é, precificação de mercadoria. Eu acho que isso é muito importante, tem muitos comerciantes que colocam preço nas suas mercadorias baseado no que o concorrente está fazendo. E aí ele está fadado a quebrar junto com esse concorrente. É, tem que botar ali, de um lado, os custos e do outro, o provável lucro que vai ter, né? O provável lucro, é, tem. Tá certo, quero agradecer muito. Falando nisso, né, a CDL tem uma parceria muito forte com o BANDES, né, aqui na cidade. Inclusive com linhas de crédito aí, a juros baixíssimos para quem está precisando de um fôlego aí, nesse momento de crédito, né, Marcelo? Ela tem uma parceria forte com o escritório aqui, inclusive. O escritório é na própria CDL também. Que joia. E não deixando de falar que nós estamos agora, né, no último dia do namorado, em todo o comércio de Linhares, procure as lojas identificadas, que nós estamos com a campanha. É verdade. Tem, tem a campanha, cada 30 reais em compras, você ganha lá o cupom. E concorrer a oito jantares, né, aqui em Linhares, para comemorar o dia dos namorados. E viva os namorados, né? E viva os namorados. Tá certo. Segundo semestre chegando também, a CDL certamente vai preparar uma campanha aí. Eu imagino que talvez um pouco mais acanhada em relação às outras, mas com certeza teremos uma campanha. Nós teremos a campanha um pouco mais acanhada, porque é o momento que pede. Não tem jeito. Marcelo Jaffé, presidente da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares, participando conosco. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Obrigado, obrigado mais uma vez pela oportunidade de o comércio estar presente na mídia. Tá certo. Minha gente, olha, esta edição do Sin Notícias está terminando, mas você, claro, participe conosco. Envie sugestões para o número do WhatsApp que está aí, pode mandar vídeo, foto e sugestão de pauta. É 998506060. Reveja essa entrevista e todo o nosso conteúdo também nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares e também no nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação é o que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.